Começa agora na tela da TV Novo Tempo, mais um programa Arena do Futuro. Que alegria poder entrar aí na sua casa, no seu celular, no seu tablet, no seu carro, onde você estiver, para juntos abrimos a palavra do Senhor. Eu quero te agradecer de maneira muito especial, porque muitos têm compartilhado o programa Arena do Futuro e têm sido uma ferramenta para apresentar Jesus às pessoas que ainda não conhecem. O nome do programa, você já sabe, é Arena do Futuro. Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque estudamos as profecias. E o tema de hoje vai falar exatamente de uma profecia central, que é importantíssima para a minha história e para a sua história. Vamos entender um pouco mais sobre o nascimento de Jesus Cristo. O cumprimento dEle foi uma profecia. E entender por que Jesus tornou-se um de nós significa compreender a salvação. Quer entender um pouco mais? Fia comigo, o programa Arena do Futuro está só começando. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. Eu tenho nas minhas mãos aqui um lançamento muito especial da Escola Bíblica, porque você sabe, a Novo Tempo, ela é uma grande escola bíblica, que usa rádio, TV e internet para ensinar a Bíblia para as pessoas. E sempre tem novidades no ar. Bom, aqui tenho nas minhas mãos a revista A Origem de Tudo. Uma das doutrinas mais importantes de toda a Bíblia é compreender a criação, de onde viemos e para onde vamos. E nesse material aqui, que é um material excelente, você vai entender um pouquinho melhor sobre a origem da vida. Como nós chegamos até onde estamos hoje. Olha que revista bonita. Se você consegue ver, um material assim de primeira qualidade para você entender e compreender ainda mais a palavra do Senhor. Bom, essa revista aqui é a minha. E eu sei que você também quer ter a sua revista. E para que você tenha a sua revista, você tem que ser aluno da nossa Escola Bíblica. E você está me perguntando agora, pastor, o que eu faço para ser aluno da Escola Bíblica? Como é que eu faço para receber esse material? Eu vou te contar. Vamos comigo aqui? Vou até a nossa tela virtual. E aqui eu quero lhe mostrar o site da nossa Escola Bíblica. Onde é que você vai chegar para que tenha acesso a esse material? Olha, aqui está o nosso site, que é novotempo.com barra Escola Bíblica. Se você tem alguma dúvida, está aparecendo aqui embaixo na tela agora. É novotempo.com barra Escola Bíblica. Então, você vai chegar aqui nesse site, onde eu estou. Você escolhe o estudo bíblico. Bom, eu apresentei para você a origem de tudo, que é o primeiro que está aparecendo aqui no site. Mas você vai ver que existem outros estudos mais interessantes, que falam sobre diferentes temas. Então, você entra aqui no primeiro estudo bíblico, que é a origem de tudo esse que eu mostrei para você, que fala sobre a criação. E então, você vai chegar aqui. Baixar em PDF ou receber pelo correio. Você tem duas opções. Digamos que você queira baixar em PDF para ter o material agora, aí no seu celular, e começar a estudar. Você clica aqui, baixar em PDF. Então, vem o momento para você fazer o seu cadastro, o seu registro, e então ser aluno da Escola Bíblica, e receber esse material, que é de graça. Esse é um ponto interessante, de graça. E por que a Novotempo não cobra para mandar esses materiais? Porque aqui nós temos o apoio e ajuda dos anjos da esperança. Que são fundamentais para que você entenda a Bíblia. São pessoas que estão comigo aqui agora, Mariana do Futuro, compartilhando a palavra de esperança, chegando até a sua casa, chegando até a sua família. Porque os anjos da esperança, eles amam ouvir histórias de pessoas que foram impactadas pelo poder da palavra de Deus. Quem é o anjo da esperança? É alguém que já foi transformado pela palavra. E porque essa palavra fez tão bem na vida dele, que ele precisa agora compartilhar com outras pessoas, e o faz por meio da Novotempo. Então, está aqui o site da Escola Bíblica. Se você não é aluno da Escola Bíblica, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Se você já é aluno da Escola Bíblica, você pode pedir outro estudo bíblico. Porque nós oferecemos não apenas um curso por aluno. O aluno pode fazer quantos cursos ele quiser. Então, você pode continuar aprofundando a sua caminhada. Já fez um estudo, fez dois, fez três. Continue estudando a Bíblia para entender e compreender mais da palavra do Senhor, tá bom? Então, já que você é aluno da Escola Bíblica, seja muito bem-vindo. Deixa eu lhe mostrar aqui o nosso canal no YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreva agora para receber, então, as notificações do programa Mariana do Futuro, para ter materiais adicionais, para continuar estudando as profecias, porque elas são importantíssimas para os dias dos quais estamos vivendo. Então, aqui o nosso canal no YouTube, é youtube.com barra Arena do Futuro NT. NT de Novo Tempo. Então, Arena do Futuro, nome do programa. NT da Novo Tempo. Você vai chegar aqui no nosso canal do YouTube. E aqui tem os materiais, todos à sua disposição, os programas passados e alguns cortes do programa para ajudar você a aprofundar a sua caminhada e o seu entendimento na palavra do Senhor. Então, vamos agora para o tema do programa de hoje. Vamos falar sobre Natal. Essa é uma data festiva que alguns comemoram, celebram. Mas o que, de fato, o Natal traz para mim e para você? Primeiramente, deixa eu te dizer uma coisa. A celebração do dia 25 de dezembro, ela entrou como uma tradição em nossa cultura, mas nós não temos nenhuma evidência histórica ou arqueológica de que Jesus tenha, de fato, nascido no dia 25 de dezembro. Provavelmente, não foi essa a data. Mas se incorporou um costume de celebrar o nascimento de Cristo Jesus. Agora, tirando essa questão da data, eu quero te levar a refletir, a pensar um pouco mais no significado do nascimento de Cristo Jesus. Jesus, ele veio aqui à Terra como um ser humano. E esse é um dos grandes mistérios da humanidade. Como pode Deus se tornar homem? Como Deus, um dia, resolveu limitar-se a um ser humano, a um corpo humano e vir aqui viver entre nós? Mas este tema, embora seja um mistério, ele é o tema central de toda a Bíblia. Jesus Cristo, homem, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Se a Novo Tempo está no ar hoje, é por causa do sacrifício de Cristo Jesus que começou com a decisão de encarnar-se e viver aqui como um ser humano. Vamos à Bíblia para entender e compreender um pouco mais o significado do Natal. O significado de Cristo ter vivido entre nós e o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Ou como podemos aplicar a questão da vida de Cristo, o nascimento de Cristo, no nosso dia a dia, no contexto do qual vivemos. Porque quando chega o Natal, as pessoas estão mais propensas, mais abertas a ouvirem falar de Cristo. Porque param para refletir. Porque Natal não é Papai Noel, Natal não é árvore enfeitada, Natal não são troca de presentes, na verdade, Natal tem a ver com o compromisso que temos de vida ao reconhecer quem Jesus Cristo foi e aquilo que Ele viveu e aquilo que Ele fez. Porque tudo isso é suficiente para transformar a minha vida e a sua vida. Agora, Jesus Cristo, Ele só pode transformar as vidas daquelas pessoas que decidem, daquelas pessoas que permitem. Porque Ele nunca fará nada contra a sua vontade. Jesus, Ele está sempre esperando a sua decisão. Ele espera que você permita Ele entrar na sua vida. E quando Ele entrar, aí Ele começa a provocar muitas mudanças. e as mudanças que Jesus faz são sempre mudanças para melhor, nunca para pior. Por isso que a Bíblia nos apresenta aquele que é conhecido como o verso áureo de toda a Bíblia, o resumo de toda a Palavra de Deus. O verso que traz aquilo que tem de mais importante em toda a Bíblia. Se nós perdêssemos toda a Bíblia e ficasse apenas esse verso de João, capítulo 3, versículo 16, nós teríamos a mensagem suficiente para a salvação. Quer ver? Vamos comigo? Olha o que diz a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto diz que Deus amou o mundo. Amar o mundo não significa amar o globo. Amar o mundo significa amar as pessoas que vivem no mundo. Deus amou a mim e a você. Por causa desse grande amor, Ele, então, materializou-se com a encarnação de Cristo Jesus, que foi dado para que todos aqueles que crescem pudessem ter vida eterna. No tempo do qual nós vivemos, o amor de muitas pessoas parece ter esfriado. Na verdade, não parece não. Esfriou de verdade. E esta é uma profecia que Jesus já fez no passado. As pessoas dizem com muita facilidade sobre o amor, mas têm muita dificuldade em praticar o amor. amor não é simplesmente um sentimento verbal, mas amor é um sentimento real. E esse sentimento tem que ser materializado, porque eu não posso dizer que amo para uma pessoa e só tratá-la mal. As minhas palavras e as minhas ações, elas precisam estar juntas para que o amor tenha sentido. Porque dizer que ama e não agir como quem ama faz desse sentimento algo diferente do que é o amor. Pode ser dominação, possessão, assédio, ou qualquer outra coisa. Porque quem ama materializa esse amor com ações práticas. E quando eu vejo aqui em João 3,16 que Deus amou o mundo, a Bíblia está dizendo que Deus, Ele não apenas demonstra, mas Ele vive esse amor. Porque é Ele mesmo que se encarna, que vem aqui para dar a salvação para quem crê. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. A consequência de quem peca é a morte. Mas eu e você não precisamos morrer pelos nossos pecados. Embora eu seja merecedor da morte porque sou pecador, Cristo assume em meu lugar e a morte que era minha passa a ser dEle. e a vida eterna que Jesus ganhou porque não pecou é a vida eterna que Ele me dá agora de graça. Por isso, quando Jesus nasceu, nasceu a esperança. A esperança de que eu e você podemos ter uma nova vida. A esperança de que eu e você podemos ser transformados. A esperança de que eu e você podemos ter uma nova história, uma nova vida. a esperança de que nós não precisamos andar neste mundo perdidos, desacompanhados, porque Deus caminha ao nosso lado. Talvez você está chegando nessa data festiva, Natal, com uma grande infelicidade porque a sua família não está unida ou porque você está com a vida completamente arruinada, talvez escravo das drogas, talvez fazendo coisas que você jamais imaginou. pode ser que o seu sonho não era estar da forma como você está. Talvez eu esteja falando agora para uma mulher que por tragédias da vida teve que ir para a prostituição e agora se sente suja, se sente mal, se sente destruída, arruinada. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus nasceu nesse mundo, Ele estava dando a esperança para toda a humanidade e a esperança para você. Não pense em fazer nada contra a sua vida. Não pense nesse momento em qualquer loucura porque é agora que Deus te alcança. Você não chegou no novo tempo de maneira aleatória. Você não parou aqui agora simplesmente por parar, mas Deus marcou esse momento para dizer que você é especial. Se tem pessoas que estão celebrando o Natal e para você Natal é motivo de choro, de tristeza, de lamento é agora que Jesus Cristo quer te abraçar. É nesse momento que Ele quer mudar a sua vida. Ele quer enxugar as suas lágrimas porque Ele veio a este mundo para que você tivesse vida eterna. Ele não quer que ninguém se perca, mas Ele quer que todos cheguem ao arrependimento dos seus pecados, sejam transformados e possam viver em novidade de vida. Agora, você não pode se demorar. essa esperança que nasceu é a esperança que está agora batendo a porta do seu coração dizendo abre e se você abrir Jesus vai entrar. Ele não vai arrombar a porta, Ele não vai forçar a entrada, Ele está com muito amor, com muito cuidado, com muito carinho dizendo filha, deixa eu entrar, filho, deixa eu entrar porque de nada adiantaria Jesus ter nascido mil vezes neste mundo e não nascer nenhuma vez no seu coração. Porque aqui no mundo Ele já nasceu, Deus amou o mundo de tal maneira que deu Cristo e Ele veio e viveu aqui entre nós. Agora, Ele precisa nascer no seu coração, Ele tem que nascer na sua vida e isso é fruto de uma escolha, isso é fruto de uma decisão que eu não posso tomar por você, que mais ninguém pode tomar por você. Então, saia de onde você está nesse momento, levante as suas mãos, agarre-se aos braços de Cristo Jesus que está estendido para você, porque Natal também é momento para decisões espirituais, é momento para renovar a sua aliança com Deus, porque Ele cumpriu a aliança, Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida eterna. Então, não se demore mais, não espere circunstâncias ou qualquer coisa acontecer na sua vida para que depois você aceite, porque há pessoas que ficam assim, ah pastor, depois que eu terminar minha faculdade eu aceito Jesus, depois que eu me casar eu aceito, depois que os meus filhos nascerem, depois que meus filhos se casarem, depois que meus netos nascerem, ou seja, sempre existirá uma desculpa, sempre existirá algo acontecendo na sua vida para empurrar a decisão de aceitar Cristo lá para frente, agora você não pode fazer mais isso, porque agora é o momento, hoje é o momento, amanhã pode ser tarde, eu não quero ser negativo, nem alarmista, mas eu estou sendo realista, o que eu tenho é o hoje, o que eu tenho é o agora, eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco, nem comigo, nem com você, eu não sei onde estaremos amanhã, então se eu não posso controlar o futuro, o que eu preciso é decidir-me no presente, é agora que eu faço as minhas decisões para que no amanhã eu esteja onde Deus quer que eu esteja, nasce a esperança, mas a esperança só pode nascer se você deixar, por isso a palavra de Deus vai nos mostrando e nos guiando por textos sagrados que abrem os nossos olhos e mostram um outro horizonte, veja o texto de Lucas 2,11, uma celebração é que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor, esse é um texto de celebração, é um texto de vitória, hoje nasceu o Cristo, hoje nasceu o Salvador, hoje nasceu o nosso Redentor, por isso o nascimento de Cristo ele traz para mim e para você festa e celebração, não é momento de tristeza, mas é momento de alegria, é momento de nós nos unirmos porque Cristo, o nosso Senhor, nasceu para ser o nosso Salvador, Cristo me salva dos problemas do pecado, Cristo me salva da tragédia dessa vida, olha para o mundo ao nosso redor, é guerra, rumor de guerra, violência, tantas tragédias, mas em Cristo eu e você temos a verdadeira esperança, ele nasceu e porque ele nasceu podemos festejar, Deus poderia ter nos abandonado, mas ele não nos abandonou, quando eu vejo que Cristo nasceu, entendo que Deus se interessa pelos seres humanos, porque veja só, quando o ser humano pecou, ele escolheu afastar-se de Deus, e diante do pecado, Deus poderia ter virado as costas e falado assim, bom, já que o ser humano pecou, já que o ser humano não quer saber nada de mim, eu vou embora, e Deus poderia se retirar do mundo, mas não foi o que Deus fez, ele não virou as costas para o ser humano, ele veio aqui, ele encarnou-se, e isso é algo para encher o nosso coração de alegria, de certeza, de confiança, porque nós não estamos falando de um Deus que simplesmente nos deixou, porque ele continua do meu lado e do seu lado, ele não nos abandonou e nem vai nos abandonar, então, diante das tragédias desta vida, eu e você podemos lembrar que acima do temporal, o sol, a justiça, que é Cristo Jesus, continua brilhando, as nuvens vão passar, a tempestade vai terminar e Cristo continuará brilhando, é bem verdade, quando os temporais estão armados, nós não conseguimos ver o sol, mas ele continua lá, quando passamos por problemas, às vezes não podemos ver a Cristo, porque os problemas são muito difíceis, são muito grandes, mas ele continua lá, ele não vai te decepcionar, eu tenho certeza disso, porque eu confio no que eu estou falando para você, eu não estaria aqui na Novo Tempo pregando o que eu prego, ensinando o que eu ensino, se eu não cresse de verdade, porque eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu entendo que eu não tenho outra coisa a fazer, se não lhe ensinar a verdade, porque essa é a verdade que traspasa o meu coração, é aquilo que eu tenho experimentado, é aquilo que eu tenho provado, é aquilo que eu tenho vivido, e por isso eu convido você para fazer o mesmo, é preciso dar um passo de fé para essa nova vida que temos em Cristo Jesus, olhando para esse cenário profético, o Natal ele ressalta o cumprimento literal das profecias, a Bíblia nos apresenta diferentes fatos e eventos que se deram por causa do nascimento de Cristo Jesus, alguém pode dizer assim, é pastor, qual é a certeza que nós temos de que esse Jesus que nasceu lá atrás, ele é de fato aquele que foi prometido por Deus que viria para ser o nosso salvador, as evidências estão na própria Bíblia, na própria palavra de Deus, veja comigo, Miquéias capítulo 5, versículo número 2, diz assim, e você Belém e O que a Bíblia está nos dizendo aqui, é sobre o nascimento do salvador, e a evidência clara, é que ele vem desde os dias da eternidade, ou seja, não existe um momento na história que Cristo não existisse, porque ele é eterno, porque ele é Deus, ele vem desde os tempos antigos, então, esse que se encarnaria, que seria o nosso salvador, nasceria em Belém e Frata, exatamente, a Bíblia está dizendo onde o Messias deveria nascer, na cidade de Belém, e o mais impressionante disso tudo, é que Cristo nasceu exatamente na cidade de Belém, porque nas profecias não existem achões, achismos, não existem opiniões, na profecia existe afirmação, a Bíblia diz exatamente o que é que vai ser, como vai ser, não é um jogo de possibilidades, mas é assertiva, a Bíblia não erra, a Bíblia quando fala de profecias é o martelo na cabeça do prego, não tem erro não, Deus, ele não se equivoca em nada, nem um milímetro para a esquerda, nem um milímetro para a direita, é exatamente no ponto que deveria ser, e a prova disso, nós vemos na própria palavra de Deus, Isaías 7,14 traz uma outra evidência, portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emmanuel, bom, vemos outra prova ou outra característica do nascimento de Cristo, ele nasceria de uma virgem, o nascimento de virgens hoje, pela tecnologia até é possível, por inseminações qualquer outro tipo de uso da medicina mais moderna, mas nós não estamos falando desse tipo de nascimento, nós não estamos falando de experimentos tecnológicos, a Bíblia está falando de um nascimento virginal, de uma mulher virgem que ficaria grávida, e essa mulher virgem grávida seria a mãe do Salvador, a Bíblia nos apresenta exatamente que tudo isso aconteceu em Jesus, porque o Natal se torna o maior argumento em favor da divindade divina, olha só, João 1,14 e o verbo se fez carne, Cristo se fez carne, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, em outras palavras, Jesus é a palavra de Deus encarnada, é a palavra de Deus em ação, é a palavra de Deus praticada, ele que nasceu de uma virgem, ele que nasceu em Belém, exatamente como as profecias apontavam, ele que transformou-se naquele que era a expressão visível de Deus, ele foi a encarnação divina para habitar entre nós, para que eu e você tivéssemos esperança, e ter esperança nessa vida muda completamente o cenário das coisas, portanto, ao pararmos para pensar no Natal, devemos parar para pensar em Cristo Jesus, ele que sofreu para que eu e você não precisássemos sofrer, ele que enfrentou a morte para que eu e você pudéssemos ter a esperança da vida eterna, portanto, ao lembrar-se de Cristo Jesus nesse Natal, é lembrar-se daquilo que tem a ver com a minha e a sua salvação, agora, eu preciso te advertir de algo muito sério, Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida eterna, ou seja, nós não precisamos morrer porque Cristo já morreu pelos nossos pecados, só que se eu e você não aceitarmos a morte de Cristo em nosso lugar, isso significa que teremos que morrer nós mesmos pelos nossos pecados, a consequência do pecado recairá sobre os nossos ombros, mas você não precisa ter as consequências do pecado sobre os seus ombros, porque todas essas consequências podem ser depositadas sobre os ombros de Cristo Jesus, quando eu peço o perdão dos meus pecados, eu estou dizendo, Senhor Jesus, eu pequei e deveria morrer, mas eu não quero morrer, por favor, morra no meu lugar, para que eu tenha vida eterna, aí sabe o que Jesus faz? Ele abre um sorriso e fala assim, claro filha, claro filho, eu morro no seu lugar, eu passo pela morte que você deveria passar, para que você tenha vida eterna, que presente que Deus nos deu, agora, não deixe de lado esse presente, tá? Não abandone esse presente, agarre esse presente, porque ele é para você, para você desfrutar, a esperança nasceu, a esperança que transforma vidas, por isso quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos e vamos juntos orar, querido pai, nesse momento eu entrego cada pessoa que ora comigo nas tuas mãos, para que o Senhor nos abrace, para que o Senhor nos envolva, para que o Senhor nos transforme e acima de tudo para que Cristo nasça no nosso coração, queremos ter uma nova vida e precisamos do teu poder e da tua graça, por isso nos alcança nesse momento, é o que eu lhe peço no nome de Jesus, amém.